Amar, mas tive medo, que salvava o coração Mas o amor sabe o seu medo O medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa, a minha terra Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, água de bebê Obrigada Obrigada